A imprensa ainda toda posicionada aqui no hospital Vila Nova Estar, zona sul de São Paulo, unidade em que o presidente Jair Bolsonaro está internado desde as sete e meia da noite. Ele que foi diagnosticado com uma obstrução intestinal, ele passou mal na quarta-feira de madrugada, com fortes dores abdominais, reclamando de um soluço que há mais de dez dias não passava. Depois de exames que ele fez em Brasília durante a manhã, alguns exames de imagem, detectaram então essa obstrução intestinal, o presidente chegou a precisar ficar entubado temporariamente e então foi trazido aqui para São Paulo. Isso por quê? Porque o médico que acompanha o presidente realiza cirurgias aqui. Bolsonaro vai passar nas próximas horas por cirurgia para saber se vai precisar realizar cirurgia ou não. e a gente continua posicionado com todas as informações. Um boletim médico foi divulgado dizendo exatamente isso que eu passei agora para vocês. A gente acredita, da imprensa, que mais informações, inclusive sobre o estado de saúde dele e quais são os procedimentos para os próximos dias esperados. Então, esse novo boletim, essas novas informações devem ser nos passadas nas próximas horas ou amanhã. É isso, gente.